São traumas dos mais diversos, são traumas de criação, são traumas de abusos sexuais, são traumas de bullying, que hoje está na moda, o tal do bullying. Moda, é verdade. Então, a criança, a gente quando nasce, a gente tem uma formação de personalidade, até o início da vida adulta, até os 21 anos, e conforme os traumas que a gente vivencia nesta formação da personalidade, na infância, principalmente na primeira infância, até os 6, 7 anos, é o que vai definir a nossa personalidade enquanto adulto. Se a gente teve um erro na formação, no princípio da personalidade, a gente vai também ter problemas de comportamento lá na vida adulta. Então, aqueles pacientes que se apresentam de quadros neuróticos, aí nós temos a depressão, nós temos o toque, por exemplo. Toque também, vamos falar no toque. O paciente que fica lá conferindo, ela se trancou a porta. Tem aquela mania de limpeza. Limpeza de mão. E agora a gente viu muito essa questão do toque vinatona na pandemia. O álcool em gel, aquela coisa. O álcool em gel, muitas pessoas desenvolveram o toque, já tinha esse traço de personalidade. Então, a gente traz isso como um erro lá da primeira infância, que precisa ser tratado. E aí sim, a terapia, a psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, ela é importantíssima e ajuda o paciente a ter consciência e, através do controle do ego, manter o controle do inconsciente, do id, das emoções, dos sentimentos. Certo, você falou da terapia cognitivo-comportamental. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa terapia, desse mais alguns detalhes, que a gente vê falar tanto, né? Da terapia. O TCC, o famoso TCC. O TCC, e a gente fica meio perdido. Pô, tem ali o psiquiado, tem o psicoterapeuta, tem o TCC. A pessoa, quando ela vai passar por esse processo desse TCC, qual é o procedimento? Isso, então, Ricardo, nós temos, como eu já havia te falado, nós temos vários processos psicoterapêuticos, né? Nós temos ali a análise, já viu falar da análise? A psicanálise. A psicanálise. Nós temos ali o gestalt, nós temos a terapia cognitiva-processual, nós temos a terapia cognitiva-comportamental. A terapia cognitiva-comportamental, ela é muito indicada para esses quadros de neurose, né? Quadro de depressão, quadro de alteração do comportamento. O que é a terapia cognitiva-comportamental? Como o mesmo nome fala? A gente tomar consciência da alteração do nosso comportamento, e a causa da alteração comportamental, e através da ciência e da análise, de um olhar externo, técnico, a gente poder conter esses impulsos e poder remodelar o comportamento, né? E aí, a gente melhora o sofrimento, né? Porque esse comportamento que é errado, a depressão, é que traz o sofrimento, traz a angústia, né? Você vê um paciente que tem TOC, ele sofre muito, porque ele está ali, não consegue controlar, ele está lavando as mãos, já está ferindo até, e não consegue controlar. Mas por quê? Vamos tomar consciência do motivo que ele está fazendo, ele levar... A raiz, né? A raiz, lá. A gente conseguir lá entrar no inconsciente dele, trazer isso para a tona, trazer isso para o consciente, e a partir daí, a gente poder controlar isso, né? É óbvio que a terapia, o terapeuta vai acessar a mente do paciente, então ele tem que estar aberto a isso também, né? Exatamente. Então ele tem que estar aberto ao processo, porque senão a gente também não consegue fazer essa... E quando a gente começa a abrir a nossa caixa de Pandora... A caixa preta? A caixa preta, muita coisa sai, muita coisa sai. E quando a gente começa a abrir a nossa caixa de Pandora...